Vem! Quer ficar no joguinho de passe? Fica nisso! Esquece de jogar bola! É pra correr, caralho! P***, quer brincar nessa p***, caralho! Acabei de começar o jogo, perdemos uma bolinha aqui, quase tomamos um gol! Passa pro Marcelo e aí não marca! C***! É pra correr! Vai empatar essa p*** antes do intervalo! É pra jogar! E é pra sair jogando e f***a-se! Eu sou Gustavo Machado e me siga aqui para mais dublagens, valeu!